Nós estamos com todas as web palestras voltadas para a questão do COVID. Então, hoje mais uma delas. Vamos falar sobre a paramentação e disparamentação relacionada ao COVID-19. A gente sabe que uma das formas que mais está envolvida na contaminação de profissionais de saúde tem a ver com essa questão. Então, a doutora Cirlei hoje vai falar para a gente um pouco sobre essa questão da paramentação e disparamentação. Então, eu vou aqui abrir o áudio da doutora Cirlei. Parece que está um pouco baixo. Peço a paciência de todos. Mas vamos então para a web palestra. Depois a gente responde as perguntas. Então, vou ligar aqui seu áudio, professora Cirlei. Pode começar a sua web. Um abraço. Oi, um abraço. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui participando. Fica ruim porque estou escutando o meu retorno aqui. Fica meio complicado. Se não estiver me ouvindo, dê um oi aí que tenta melhorar aqui. Então, vamos falar hoje sobre paramentação e disparamentação, como evitar a contaminação. Covid-19. Covid-19. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito diferente do que nós passamos até agora. Desde final de novembro, no início de dezembro, com os primeiros casos de agnosticada em Rua, na China, nós começamos a viver algo bem diferente. E, infelizmente, o que está acontecendo? Um grande número de profissionais de saúde sendo contaminados por esse novo coronavírus. Então, eu gosto sempre de começar as minhas apresentações com um texto bíblico que não está parado. Se o meu povo, que esse soma pelo meu nome, me humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós estamos vivendo um momento de, realmente, só a luz divina para nos conduzir. Esse novo coronavírus, ele surgiu, os primeiros casos em Rua, no final de novembro, início de dezembro. Então, ele faz parte da família do coronavírus, da ordem do Nidovirales. O coronavírus é um RNA e tem quatro espécies de autoprevalência em humanos. Nós tivemos uma epidemia, uma pandemia, em 2002, com Sars-CoV, com mais de 8 mil casos em 29 países, com uma letalidade de 9,5%. Em 2012, nós tivemos uma outra pandemia, com mais de 2 mil casos em 27 países, com uma letalidade de 34%, causada pela MES, que é a do Mediterrâneo. E agora, em 2019, em 2020, nós temos o 2019 novo coronavírus, que é o Sars-2, que causa uma síndrome respiratória severa aguda, coronavírus 2. E uma coisa interessante é que, de onde é que surgiu esse vírus? Então, observa-se que ele apresenta uma semelhança em quase 96% com o genoma do RAT, o TG13, que é um coronavírus isolado de morcego, com uma provável recombinação com o hospedeiro intermediário, que seria o pangolim. E, se vocês lembrarem, os primeiros casos estavam muito relacionados com aquele mercado que vende animais em Wuhan. Mas observaram-se que alguns casos que surgiram posteriormente não tinham essa relação com o mercado. Mas os casos foram surgindo, um quadro de pneumonia atípica. E uma coisa muito interessante nessa pandemia é que, entre o surgimento dos primeiros casos ao isolamento do vírus e todo o perfil genético do vírus foi em torno de 15 dias. Então, é uma coisa muito rápida. E como é que ocorre essa transmissão desse vírus? Então, a transmissão são através das gotículas respiratórias geradas quando a pessoa que está infectada tosse, espirra, ou através das gotículas de saliva ou secreção nasal. Mas uma coisa muito interessante seria o papel das mãos nesse processo de contaminação. A pessoa se auto-contaminando. Quando pega em uma superfície, sem higienizar suas mãos, leva essa mão na boca, no nariz e nos olhos. Já houve a detecção do material genético, a do SARS-CoV-2, tanto no suave oral quanto anal e no sangue. recentemente, os pesquisadores brasileiros detectaram o vírus na água, como é que eu falo? Na água de esgoto. Nós não sabemos qual é a viabilidade desse vírus nessa água de esgoto. Mas o que nós observamos é que observem aqui. Esse primeiro aqui, de 221 mil casos, foi dia 20 de fevereiro. Então, 20 de fevereiro, março e abril, em três meses, nós saímos de 2.221 casos para 3.190.000 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Então, vocês observam o potencial desse vírus de infectividade, de contaminar as outras pessoas. Em relação às mortes, em 20 de fevereiro, nós tínhamos em torno de quase 9 mil mortes. Dia 29 de fevereiro, nós fomos com 225 mil óbitos. Porém, nós observamos que a maioria das pessoas se recuperam. Então, a mortalidade desse vírus fica entre os 3% hoje. Então, nós observamos que ele tem um alto poder de infectividade, porém, uma mortalidade mais baixa. Mas é um número elevado porque são muitas pessoas sendo contaminadas. E, dentre elas, os profissionais de saúde. Então, o que acontece? Por que os profissionais de saúde estão se contaminando em grande número? Eu não sei se dá para vocês observarem aqui. Esse daqui eu atualizei agora. São os números de pessoas infectadas nos diversos países. Então, os Estados Unidos estão com mais de 1 milhão de casos. E só hoje, novas mortes, foi quase 1.400 pessoas que evoluíram a óbito. Nós, aqui no Brasil, nós estamos com quase 75 mil casos. por mais de 5 mil óbitos. E hoje, foi em torno de 95 ou 35 casos. Não está dando para ver direito. Mas, observem, senhores, que a cada dia, o número elevado de novos casos causado pelo novo coronavírus, causando a doença COVID. E como é que se apresenta essa doença? O que está acontecendo hoje? Nós estamos diagnosticando apenas a ponta do iceberg, que são as pessoas mais graves, que vão no hospital e que estão fazendo a sorologia. Mas o problema é bem maior. Eu creio que o número de pessoas contaminadas é bem maior do que esses números que nós temos, que estão demonstrados no dia a dia. Então, olha só. Aqui, em 29 de janeiro, em Wuhan, quando apareceram os primeiros casos, olha o grau de capacidade de disseminação desse vírus. No dia 13 de março, nós já tínhamos mais de 100 países comprometidos. e agora, em 18 de março, há vários países comprometidos, 157 países. Então, assim, a alta capacidade dele é de disseminação. E no dia 31 de março, quando nós tínhamos só mais de um milhão de casos, nós tínhamos mais de 181 países com a presença do novo coronavírus. Então, é um vírus que tem uma capacidade de disseminação muito grande. Eu sempre... Na literatura, nós observamos que cada pessoa pode contaminar de duas a três outras pessoas. Então, aqui, olha, no dia 27 de abril, nós tínhamos mais de 3 milhões de casos por mais de 200 mil óbitos pelo novo coronavírus. Mas o que é importante, várias pessoas se recuperando. Então, o quadro clínico dessa doença, ela vai de leve, moderado, a grave. Entrando aí os sintomáticos, os assintomáticos. Eu coloquei aqui a velocidade de propagação do vírus e eu comparei com a MES e com a SAIS. Então, observe que a MES para infectar as primeiras mil pessoas ela levou de 903 ou dias ou dois anos e meio. A SAIS para infectar mil pessoas ela levou em torno de 130 dias. E já o COVID-2 ela precisou apenas de 48 dias para contaminar mil pessoas. Então, mostrando a capacidade de disseminação de infectividade desse vírus. E quando nós falamos da capacidade de disseminação desse vírus, nós também temos que lembrar do poder do distanciamento social. Então, o que é esse distanciamento social? Então, seria a... mostrando aqui que uma pessoa ela pode contaminar de duas a duas pessoas e meia. então, se eu não tiver esse distanciamento social, em 30 dias vai haver quase 500 pessoas contaminadas. Quando você faz esse distanciamento social, essa pessoa contaminando apenas uma levaria em 30 dias apenas 15 pessoas estariam contaminadas. e se essa pessoa contaminada entrasse em contato com menos de uma pessoa, se esse distanciamento social estivesse ocorrendo de forma efetiva, em 30 dias, apenas duas a três pessoas estariam contaminadas. Então, a importância do isolamento social, nesse momento, nós temos que isolamento social horizontal, onde todas as pessoas ficam em casa. Então, é muito importante nós estarmos levando isso, falando desse isolamento social, desse distanciamento social, para impedir a propagação desse vírus. Eu não sei se todos estão me escutando, se não tiver, dá um oizinho aí. em relação à mortalidade desse vírus, como eu disse, ele tem um alto poder de infectividade, porém, uma mortalidade menor que a SAIS e que a MES. Por que a gente compara sempre a SAIS e a MES? Eles fazem parte da mesma família, são coronavírus, mas uma coisa muito importante é que vocês estão me ouvindo? Sim, senhora, estou ouvindo. Rodrigo, está me ouvindo? Ah, está. De repente, sumiu tudo aqui, não estou vendo meu slide. de... mas vamos lá. A MES, a mortalidade dela é em torno, cadê meu slide? De 35%. Ah, ok. então, olha só, para cada 50 pessoas infectadas, havia 17 óbitos pela MES. Já na SAIS, para cada 50 pessoas infectadas, apenas 5 pessoas iam a óbito. E já no novo coronavírus, para cada 50 pessoas infectadas, uma pessoa evoluía para a óbito. Então, nós observamos que ela tem uma alta capacidade de infectividade, mas uma mortalidade menor. E como é que isso acontece? No momento em que o vírus penetra no organismo através das vias aéreas superiores, ela penetra a nível celular, ela possui as células possuem um receptor que é a enzima conversora de angiotensina 2, aonde o vírus se liga a esse receptor, penetra no interior das células, podendo levar à morte celular e à inflamação desse local, que de preferência é pulmão e coração, aonde nós temos um número alto desses receptores. Então, no pulmão, que seria quase que o órgão alvo dela, porque a manifestação clínica da maioria desses pacientes é no pulmão, ela causa destruição dos alvéolos, e com essa destruição dos alvéolos, levaria a uma hipóxia, porque não haveria, não teria mais o transporte de oxigênio. e haveria também o acometimento de outros órgãos, como o coração, como o rim, e o intestino, onde nós temos a presença desses marcadores, desses receptores, o AC2, e isso explicaria as manifestações clínicas que esses pacientes iriam apresentar. Então, uma característica importante desse vírus ela é eliminada no momento que você tosse, no momento que você espinha, no momento que você fala, e ela tem essas espículas, por isso é que é chamado de coronavírus, que parece uma coroa, e tem algumas proteínas. Ela tem a proteína S, a proteína M, a proteína N e a proteína E, e essas proteínas, elas são responsáveis pela ligação, pela fusão, que vai ser importante pela multiplicação, e vai ser importante lá na frente em relação ao tratamento desses pacientes. E o que esses pacientes vão apresentar? Quais seriam os sintomas desses pacientes? Seria um período de incubação de 2 a 14 dias, em média, alguns pacientes podem ter um período de incubação mais prolongado, mas em média é de 2 a 14 dias, e a apresentação clínica seria febre, tosse, falta de ar ou dificuldade em respirar. Recentemente, a presença de novos sintomas, tá? Se nasce, seria dor muscular, mialgia, cefaleia, dor na garganta, e com muita frequência, atualmente, seria perda do paladar e do olfato, que seria a anosmia e a adigeusia. E quanto tempo durariam esses sintomas? Caso leve, em torno de mais ou menos duas semanas. Nos casos graves ou aqueles casos críticos, seriam de três a seis semanas. E qual seria o tempo do início dos sintomas até o desenvolvimento da doença grave em torno de uma semana? Ou seja, os pacientes vão apresentar uma maior gravidade, vão evoluir para uma gravidade na segunda semana de doença? E qual seria o tempo do início dos sintomas à evolução ao óbito? Seria em torno de duas a oito semanas. Mas, e como é que eu faço o diagnóstico desses pacientes? Nós temos o diagnóstico sorológico e o de biologia molecular. Então, eu tenho que entender aqui nessa primeira fase o que é que eu tenho nesse paciente? É o primeiro estágio nós temos uma resposta viral. A partir da segunda semana, da terceira semana, você já tem uma resposta inflamatória. Os casos podem ser assintomáticos, leve, moderado, até um quadro grave. nos sinais clínicos que eu falei anteriormente, seria a febre, dor de cabeça, a mialgia, a tosse, apresentando falta de hádito, espinéia, evoluindo até a uma insuficiência respiratória aguda grave. Eu falei do diagnóstico? O diagnóstico, olha, nessa primeira fase, na primeira semana, os marcadores laboratoriais são poucos alterados. Você tem discreta alteração dos linfócitos, como a lipopenia, mas uma coisa muito interessante é que você tem a presença do vírus. Então, você faz o diagnóstico pelo PCR, que é o RT-PCR tempo real, onde você vai detectar proteínas do vírus. Na segunda fase, você apresenta uma lipopenia, já tem alterações de LDH, você tem uma alteração na saturação do oxigênio e alteração na proteína C reativa. Na terceira fase, que seria em torno dos 20% dos casos, aqueles pacientes que vão apresentar quadro moderado, quadro grave, aí você já tem alterações laboratoriais com alteração hepática, com alteração de transaminases, alteração de bilirrubina, alteração da saturação, o deidímero, e aqueles pacientes que evoluem para uma insuficiência respiratória aguda grave, todos esses parâmetros vão estar alterados com elevação das transaminases, elevação das bilirrubinas, da proteína C reativa, da desidrogenase lática, do deidímero. Isso é logicamente, como é que eu faço o diagnóstico? nós estamos num momento onde vários testes rápidos estão no mercado, a partir de ontem ou anteontem foi liberado para esses testes serem realizados nas farmácias, mas a grande preocupação é a interpretação desses testes. Ainda são um teste onde você tem uma especificidade boa, porém a sensibilidade ainda não é das melhores, você tem um falso negativo de 30%, então nós temos que ter muita cautela na interpretação desses exames e qual o momento solicitar esses exames. então observe aqui a interpretação o PCR positivo e GM negativo e GG negativo o paciente estaria numa fase aguda da doença aqui coloca essa janela imunológica sorológica não molecular PCR positivo e GM positivo e GG negativo numa fase inicial da infecção e quando você tem os três marcadores positivos o paciente estaria naquela fase ativa da infecção o que a maioria das pessoas querem que nós falamos de empoderamento seria o PCR negativo o IgM negativo e o GG positivo porém nós não sabemos em relação a persistência dessa imunidade então aquela questão de passaporte de imunidade nós ainda não temos porque é um vírus recente nós não sabemos se ele vai ter essa imunidade duradoura ou não se for relacionar e ver o que aconteceu com sais com sais e com sais essa imunidade não é duradoura então talvez aconteça a mesma coisa com o novo coronavírus talvez essa imunidade não seja duradoura mas só o tempo é que vai nos dizer vai nos falar sobre isso só que isso é muito importante porque nessa época nós temos tanto H1N1 os resfriados e o coronavírus então aqui é um quadro que mostra o diagnóstico diferencial entre eles tá mostrando aqui que o novo coronavírus a febre é comum tá uma febre alta o cansaço pode ocorrer às vezes mas é muito frequente na gripe a tosse é uma é é um sintoma comum tá um sinal comum uma tosse seca irritativa mas o que que nós não temos no coronavírus ou se aparece com uma frequência muito baixa são os espirros a coriza a dor na garganta que já é muito mais frequente no resfriado e na gripe o cansaço é muito comum a tosse é muito comum e a dor no corpo e uma estar que é muito mais frequente como na gripe então através desse sintoma da presença desse sintoma dá pra que nós possamos diferenciar e conduzir o nosso diagnóstico etiológico nesses pacientes mas e aí nós falamos que o grau de infectividade desse vírus é muito grande várias pessoas contaminadas vários profissionais de saúde contaminados como é que nós podemos nos proteger além de evitar contaminação com isolamento social nós temos alguns dispositivos principalmente aqueles que estão na linha de frente que estão no hospital que estão atendendo esses pacientes seria o equipamento de proteção individual o famoso EPI então o que que são esses o EPI quais são esses equipamentos de proteção individual então eles são dispositivos utilizados pelo indivíduo para proteger para proteger a sua vida tanto de elementos químicos como radiológicos quanto físicos e biológicos no caso do novo coronavírus então ele funciona como uma barreira e o perigo que ameaça a segurança da saúde do do trabalhador então nós temos os quais são esses EPIs que são utilizados então são as máscaras são os óculos é o gorro é o avental mas olhe as matérias que nós temos tanto ouvido quanto visto na mídia mais de 4 mil profissionais de enfermagem foram contaminados pelo novo coronavírus é no dia 17 de 4 o Brasil tem 30 mortes na enfermagem pelo novo coronavírus Brasil com mais de 8 mil profissionais afastados em meio à pandemia do coronavírus então isso é um cenário muito preocupante tá porque os profissionais de saúde o que estão na linha de frente estão se contaminando estão adoecendo então nós como os soldados né na linha de frente nós não podemos ter baixa tá porque se tem baixa desses profissionais aí é que a saúde realmente entra em colapso tá porque olha só o colapso da saúde não adianta eu ter dinheiro não adianta eu ter um plano de saúde porque eu não vou ter local para ser atendido já que esse local vai estar com um grande número de pessoas para ser atendido e se você não tem um profissional para atender esses pacientes é um problema maior então nós temos que estar protegendo esses profissionais para que eles não não sejam contaminados por esse novo coronavírus além de que nós profissionais ainda estamos sofrendo fule tá porque as pessoas dizem que nós somos portadores do vírus que nós podemos contaminar as outras pessoas nós somos fontes de contaminação para essas pessoas para as outras pessoas então como evitar isso então nós temos além dos EPIs além dos equipamentos de proteção individual nós temos que implementar as precauções padrão para evitar a contaminação então não adianta só eu usar óculos máscara gorro propéia vental eu tenho que intensificar a higienização das mãos ou posso usar água e sabão ou eu posso usar álcool em gel antes e depois de qualquer procedimento que eu vou realizar eu tenho que evitar de tocar os olhos o nariz a boca sem antes ter higienizado as mãos adequadamente eu tenho que evitar o contato próximo com as pessoas doentes eu tenho que ter a etiqueta respiratória qual que seria essa etiqueta respiratória ou com lenço cobrindo boca e nariz no momento que eu for tossir que eu vou espirrar ou flexionar o braço o cotovelo colocando nessa região no momento que eu for tossir ou espirrar e mais uma vez nós falamos do isolamento social ficar em casa evitar o contato das pessoas que estiverem doentes limpar e desinfetar os objetos e superfícies tocados com frequência água e sabão hipoclorito para fazer essa limpeza frequente em locais que são frequentemente tocados então quais são os principais EPIs então nós temos a máscara a máscara cirúrgica a máscara N95 a PFF2 o avental descartável as luvas não estere os óculos de proteção o protetor né ou o visor facial as botas e os propens e como é que eu vou utilizar isso os vários estudos tem demonstrado que a contaminação do profissional de saúde está ocorrendo principalmente no momento da desparamentação então eu tenho que ter um cuidado extremo no momento que eu vou me desparamentar outro tem alguns outros estudos colocando também o profissional de saúde está se contaminando no momento que ele vai fazer o lanche como é que isso acontece ele está por exemplo numa enfermaria onde tem pacientes de covid e naquele momento que ele sai para lançar para almoçar ele se disparamenta tá encontra com os amigos sem luva e sem máscara tá sem máscara sem máscara então aí estão conversando tá e pode haver o risco de ter alguém ali naquela equipe está contaminado tá assintomático sem saber e contaminar os outros colegas de equipe então nós orientamos que no momento que você for sair para almoçar lançar ali na enfermaria do covidário ou vá uma pessoa só de uma por uma ou duas pessoas de sempre mantendo uma distância de um metro um metro e meio entre uma pessoa e outra então nós sabemos que o perigo hospitalar biológico do novo coronavírus é através das gotículas respiratórias eu tenho alguns trabalhos mostrando a importância do aerosol quando você faz o aerosol também o vírus fica suspenso ou pelo contato com as mucosas então todo profissional deve usar o exepi tendo cuidado quando você for colocar e quando você for desparamentar todas as pessoas devem ser treinadas eu sempre falo que treinamento e você revê os passos a passo no momento que você estiver entrando para o plantão com a sua equipe é muito importante então sonhe toda a sua equipe fale o passo a passo como deve ser feito e se eu tiver alguém no momento da desparamentação um ajudando o outro é uma coisa muito importante porque uma pessoa ajudando a outra na desparamentação diminui o risco de contaminação e é importante ressaltar que os EPIs eles são utilizados na rotina hospitalar eles não protegem contra acidentes pérperos cortantes então nós temos que ter esse cuidado ainda quando a gente for manusear agulha porque nós não temos essa proteção com máscara com gorro não tá e quais são as dicas importantes que eu coloco aqui estar sempre alerta durante o trabalho para o risco de exposição ao agente infeccioso isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa de lado eu saber naquele local onde estou qual é o risco de exposição ao agente infeccioso se eu estou na linha de frente se eu estou numa enfermaria aonde eu tenho pacientes internados com covid ali o risco é muito grande lá o risco é maior que se eu estou na rua então eu tenho que ter em semente qual é o grau de risco de exposição que eu estou enfrentando naquele momento a partir daí eu tenho que estar alerta eu tenho que identificar eu tenho que avaliar a situação em questão eu tenho que identificar e priorizar os riscos aonde é mais fácil eu me contaminar aonde eu estou me escondo mais e só assim é que eu vou decidir quais são as melhores medidas para me proteger e a partir daí eu vou aplicar essas medidas e com isso diminuir a transmissão então eu sempre falo você é responsável por você mesmo e pelo seu colega da sua equipe de trabalho então após avaliação desse risco biológico é que eu vou tomar todas as medidas para diminuir esse risco de infecção então eu vou tomar medidas para diminuir qualquer procedimento que leve a geração de aerosóis eu vou lavar bem as mãos com água e sabão ou com álcool em gel eu vou evitar o contato das minhas mãos com a boca com o nariz com o olho aí eu vou evitar o contato com as superfícies próximas do paciente e eu vou utilizar o que eu tenho como EPI para me proteger então por exemplo a máscara cirúrgica quando eu devo utilizar a máscara cirúrgica então a máscara cirúrgica é uma barreira que vai me cobrir o nariz e a boca quando ela é recomendada ela é recomendada para todos os pacientes que estão com sintomas de convite e sintomas respiratórios aquele paciente que está no cinto aquele paciente que pode penetrar um espirro então esse paciente tem indicação de usar a máscara cirúrgica aqueles profissionais de saúde a que não estão trabalhando diretamente numa enfermaria com pacientes com covid mas uma coisa interessante que eu sempre coloco que mais importante do que utilizar qualquer EPI é utilizá-lo de maneira correta a forma que eu coloco a forma que eu tiro fazer a higiene das mãos frequentemente antes e após qualquer procedimento não ficar tocando na máscara com a mão uma das grandes das grandes preocupações é que nessas máscaras a máscara cirúrgica que tem aquela arte que você quando coloca no nariz você tem aquela tendência a ficar sempre apertando sempre apertando porque ela não molda bem no nariz nós temos que ter muito cuidado com isso toda vez que eu vou tentar pregar ou falar lembre de higienizar a sua mão não ficar retirando e colocando a máscara é uma coisa muito importante e lembrar que eu falei quando uma máscara fica frouxa a nossa tendência é sempre ficar pegando então nós temos que nos policiar para evitar de ficar pegando nessa máscara cirúrgica o slide não quer passar alguém me ajuda eu acho que travou aqui Jéssica e como é que eu vou fazer a conservação das máscaras N95 porque além da máscara cirúrgica nós temos a máscara N95 então é uma coisa interessante são recomendações que nós fazemos não utilize maquiagem no rosto a maquiagem vai alterar a vedação da máscara não utilize brincos não homem tira a barba pelo facial tem que ser retirado porque ele evita a vedação da máscara as mulheres que tem cabelo longo sempre está com o cabelo amarrado isso tudo para evitar que a sua máscara não esteja bem vedada então após a colocação adequação da máscara e início do trabalho jamais puxar a mesma do rosto de maneira afastada fácil tá eu quero puxar aqui nós temos que evitar isso se necessário um leve ajuste da máscara para conforto ou vedação utilizar sempre um par de luvas para você fazer o ajuste da sua máscara e jamais encostar na parte de dentro da sua máscara para evitar que você contamine a sua máscara de forma acidental e como é que eu vou colocar a máscara N95 como é que eu vou utilizar essa máscara eu vou fazer aqui a demonstração não sei se está para me ver eu vou pedir ajuda aqui da minha filha ei Júli vem cá segura aqui então assim você vai pegar essa daqui a máscara N95 isso aqui vai colocar assim pega a sua máscara evitar de pegar aqui dentro porque você pode contaminar sua máscara de forma acidental aí observe que você tem duas artes uma superior e a outra inferior então você vai pegar a primeira arte superior vai aplopar pera pera puxar a inferior e a inferior tem que ficar aqui embaixo tá que depois eu vou mostrar os principais erros em relação a utilização dessa máscara e como é que eu vou tirar aí o que é que eu vou fazer eu vou ajustar minha máscara então com esses dois dedinhos eu tento ajustar minha máscara lembrando sempre de higienizar sua mão antes de colocar a máscara então eu faço faço o teste de vedação como é que é o teste de vedação eu vou juntar aqui eu vou soprar pra ver se a máscara está bem vedada e como é que eu vou retirar minha máscara eu vou fazer dobrar um pouquinho o corpo pra pra frente pego o elástico e tiro minha máscara lembrar que essas máscaras vão ser reutilizadas então tem que ter todo o cuidado pra guardar essa máscara que eu vou mostrar um pouco mais na frente pra vocês o que é que nós estamos fazendo aqui então depois que eu coloco minha máscara que eu vou utilizar nós vamos ver qual é a sequência da paramentação então isso daqui foi o que eu expliquei eu coloco a máscara na minha mão depois eu coloco no meu pegado assim coloco no nariz pego o elástico pra colocar o primeiro que fica em cima e depois o outro que fica aqui embaixo ajusto a minha máscara faço a ajuste da máscara faço o ajuste da máscara e depois eu faço o teste de vedação eu não sei se vocês estão vendo aí o slide então ajusto minha máscara com os dois dedinhos e depois eu faço o meu teste de vedação ok 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 essa é a minha máscara N96 e como é que eu vou me desparamentar aqui que é o momento crítico aqui é o momento de maior risco de infecção para o profissional de saúde então o que é que eu tenho que fazer nós estamos cansados final de um plantão queremos ir embora para casa mas é aí que mora o perigo nós temos que realizar de forma devagar sem pressa com respirações leves e com muita concentração no momento que você estiver fazendo sua desparamentação evite de estar conversando com outras pessoas evite de distrações conversas paralelas você tem que evitar porque esse é um momento eu sempre digo esse é um momento seu você já deu tudo de si para as outras pessoas e ali você está naquele momento que você está tirando o que você utilizou está desparamentando com um grande risco de se contaminar então a primeira coisa higienização das mãos daquela forma correta eu sempre falo de 20 a 60 segundos ou você canta doce parabéns ou você reza para a hora o pai nosso no momento que você está fazendo a sua higienização a higienização das mãos então da forma que eu falei você vai colocar higieniza as mãos coloca a luva para poder retirar a sua máscara luva o corpo um pouco para frente começa com a arte o elástico que fica no pescoço e depois o elástico que fica um pouco mais acima tendo todo o cuidado para não tocar a máscara está em você e o que a gente faz com essa máscara já que está sendo reutilizada nós estamos utilizando aqui eu não sei se vocês já chegaram a ver a gente pega o papel A4 sobra ele está no meio depois novamente faz um furinho no meio e coloca a máscara ali dentro então envolve a máscara dessa máscara de pendurada no outro dia você vai utilizar sua máscara novamente se a máscara está molhada se a máscara tem respiro essa máscara tem que ser descartada e assim que você tira a sua máscara você também tem que novamente higienizar as suas mãos e como é que eu vou fazer além dessa ideia que eu dei de como guardar sua máscara tem a reutilização dessa máscara ela foi autorizada pela Anvisa aqui tem os links das notas técnicas que autorizou a reutilização dessas máscaras principalmente pelo problema de estarmos com falta desse material de proteção individual então aqui tem os links e da orientação de como você reutilizar a sua máscara N95 mas aqui o próprio idealizador dessa máscara lhe dá algumas orientações o primeiro método de reutilização ele coloca para a gente deixar a máscara no atmosférico seco por 3 a 4 dias para ela secar completamente então a orientação que eles dão é que nós deveremos ter então isso é uma exigência nossa que nós devemos fazer de você pegar 4 máscaras então você numera essas máscaras de 1 a 4 no primeiro dia você utiliza a máscara número 1 em seguida você vai deixar secar por 3 a 4 dias no segundo dia você vai utilizar a máscara número 2 deixa secar por 3 a 4 dias e assim sucessivamente quando você chegar na máscara 4 a sua 1 já está pronto para ser utilizada uma outra forma de você tratar a sua máscara para ser reutilizada a orientação que ele dá é você aquecer essa máscara como é que eu vou fazer esse aquecimento você pode esterilizar a sua máscara no próprio forno no fogão no fogão tá então a 70 graus por 30 minutos você pode deixar ali sabe que o vírus não sobrevive a essa temperatura então o que é que você vai fazer você vai pegar a sua máscara vai pendurar no forno da sua cozinha para fazer esterilização então você deixa ali a 165 graus por 3 minutos você depois apaga o fogo e deixa mais 5 minutos naquele forno aquecido é uma forma de você esterilizar a sua máscara N95 aquela que você leva para casa e os japoneses como são muito inteligentes e vê as coisas de como usar eles estavam usando aquela panela elétrica de fazer arroz seca sem água ligava a panela colocava a máscara lá dentro por 3 minutos desligava a panela deixava mais 5 minutos depois tirava a sua máscara para utilizar no total de 8 minutos essa esterilização o outro epeito que nós temos é o avental o avental tem o avental descartável tem aquele avental reutilizável então o avental descartável eu tenho que o que ele vai proteger as roupas que eu estou utilizando o perigo maior está no momento que você vai tirar esse avental que você pode se contaminar então tem toda aquela técnica de você tirar o avental então você vai colocar o avental por cima da roupa privativa do hospital sempre dá um laço atrás e no fio do meio e no momento que você vai retirar esse avental você desata os laços e vai tirar por dentro o avental evitando que a sua mão toque na parte da frente do avental o outro EPI que nós as secreções e superfícies contaminadas eu tenho que colocar uma luva antes de tocar no paciente tá com suspeita ou confirmado de covid elas não devem ser reutilizadas eu tenho que descartar a luva cada uso se eu estou numa enfermaria de corte com vários pacientes com diagnóstico de covid eu tenho que utilizar uma luva para cada paciente e tenho que ter cuidado quando eu for retirar essas luvas então sempre pegando por dentro da luva para evitar que a minha mão tenha um contato direto com a parte externa da luva sempre lembrando da higienização das mãos antes de colocar a luva e depois de retirar essa luva jamais levar a mão que está com luva no rosto na boca no olho e sempre substituir as luvas de um paciente para o outro já estamos quase terminando a música nos toca então aqui olha como eu vou retirar minhas luvas tá então você vai colocar a mão assim a primeira que já está com a luva você pode puxar por cima tá tá sempre com cuidado da sua mão não tocar na outra luva geralmente nós utilizamos duas luvas o procedimento é o mesmo para retirada com essa luva que você tirou tente pegar a outra da outra mão e sempre descartar essas luvas porque elas não devem ser reutilizadas nosso óculos de proteção é uma ferramenta muito importante justamente para que principalmente para aquelas pessoas que vão fazer algum procedimento que vão entubar o paciente que vai fazer a coleta do material para exame então nós temos óculos que são descartáveis e os que não são descartáveis quando nós retirar sempre tem que higienizar as mãos antes da retirada do óculos no momento que você retira o óculos que ele é reutilizável você já tem que fazer a limpeza do óculos com álcool esfregar bem com pano porque quem vai fazer a limpeza é a flexão realmente e não esquecer da higienização das suas mãos antes e depois da retirada do óculos temos temos o protetor facial que é o feixe que a gente utiliza também quando vamos fazer algum procedimento que vai formar aerosol e tem risco de secreção para uma proteção maior tanto do meu olho quanto da boca quanto do nariz ela serve como barreira até para o próprio profissional que tem aquela mania de levar a mão no rosto então se você está lá com protetor facial impede que você pegue no seu rosto nós temos que ter cuidado com as botas e propés porque eles são veículos importantes para a disseminação de um agente de um ambiente para o outro e muita vez a gente negligencia a utilização desse material a gente entra no local com nossos próprios sapatos então lembrando que nós temos que higienizar os nossos sapatos se não tiver propé mas nós temos que sempre exigir a presença de propés para evitar a contaminação do ambiente de você levar o agente ali no seu calçado de um local para o outro infelizmente não dá para passar o vídeo aqui mas só é que eu vou fazer a minha vestimenta completa então a primeira coisa que eu faço vou higienizar minhas mãos até o antebraço tem algo utilizam primeiro colocar a máscara depois o gorro outros já começam a paramentação com o avental então isso vai de serviço para serviço mas o que é importante você ter em mente sempre a higienização das mãos então você pode colocar primeiro o avental depois do avental você coloca a máscara depois da máscara coloca o óculos depois do óculos coloca o gorro e o propém qual vai ser a sequência da desparamentação depois que você coloca o propém você vai usar a luva tá então avental máscara óculos gorro propém e luva depois na desparamentação como é que vai ser luva avental 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 corro óculos máscara e por último você vai tirar o propé porque você vai sair de um ambiente contaminado para um ambiente não contaminado lembrando que entre uma desparamentação de um instrumento para o outro você tem que fazer a higienização das suas mãos que é a coisa mais importante aí porque você pode estar no momento que você tirou o seu avental você pode ter contaminado a sua mão tem que lavar a sua mão antes de tirar o seu óculos antes de tirar o gorro já estamos finalizando só que eu não consigo mais passar aqui o slide não sei o que aconteceu não consigo passar o slide se alguém puder me ajudar aí então o que é mais importante na questão da paramentação e desparamentação principalmente na desparamentação eu tenho a consciência que ali é onde ocorre o maior risco de contaminação então tenho que estar centrada eu tenho que mesmo estando cansada eu tenho que fazer de forma lenta cuidadosa e fazendo a higienização das mãos entre uma retirada de um EPI e outro só recapitulando a desparamentação o primeiro que vai ser retirar a luva vou passar álcool gel nas minhas mãos vou fazer a higienização aí eu vou tirar o avental sempre pelo avesso tá não vou jogar esse avental eu vou tirar e vou dobrar pra colocar no recipiente próprio aí higienização das mãos aí eu vou tirar o protetor facial higienizo minhas mãos vou tirar o óculos higienizo minhas mãos tá tiro a máscara por último que eu tiro é o propé porque eu vou estar saindo de um local contaminado para um não contaminado e sempre lembrando a higienização das mãos então aqui uma coisa muito importante é a duração desses EPIs quanto dura cada EPI desse tá então a máscara cirúrgica em torno de duas a três horas tá eu tenho que jogar fora essa máscara a roupa privativa do hospital é a duração de um plantão quando eu saio eu tiro aquela roupa para ser higienizada reutilizada ser lavada esterilizada a máscara N95 ou a PSF2 é tem uma duração de uma a duas semanas com todos os cuidados tá da reutilização da esterilização dela não deixar ela úmida se ela molhou tá se eu transpirei muito se eu falei se eu tô ali resfriada a utilização dela diminui tá ela tem que ser desprezada a luva de procedimento entre um procedimento e outro ela deve ser mudada os óculos de proteção e a máscara facial como eles são reutilizáveis eu tenho que tirar já fazer a limpeza e deixar ali guardada a touca é cada uma por plantão e o avental também cada um por plantão eu acho que não consigo passar outro slide eu ia colocar os principais erros que a gente comete no nosso dia a dia isso é muito importante eu gostaria que era boa o slide aparecer não sei se vocês estão vendo os slides porque são erros comuns que a gente comete eu acho que de tudo um dos principais slides é esse então quais são os principais erros que nós cometemos gente deixar as duas artes da máscara juntinhas aqui tá esse é um dos principais erros tá a máscara uma tem que estar em cima a outra tem que estar embaixo o outro erro é colocar as duas artes do elástico aqui embaixo o outro erro eu tirar a máscara e deixar aqui embaixo do pescoço o erro frequente nos homens é estar barbado então ele não pode estar barbado o outro é estar de brinco o outro erro para ser profissional que tem cabelo grande amarra o cabelo deixa o elástico por cima do cabelo isso é um erro o elástico tem que estar por baixo do cabelo pessoas que tem cabelo grande coloca a máscara sem amarrar o cabelo isso é um erro frequente colocar o óculos no pescoço colocar o óculos na cabeça isso é um erro também frequente e em relação às máscaras cirúrgicas a gente tirar deixar ela aqui embaixo é um erro frequente que cometemos o outro é deixar a máscara ser pinturada na orelha ah, eu quero tomar água eu tiro e deixo ela aqui também é o mesmo frequente eu tenho que retirar a máscara se eu for comer se eu for tomar água eu tenho que tirar a máscara e deixar no local protegido para depois eu reutilizar em relação às luvas quais são os adornos eu não posso ter anel não posso ter aliança não posso ter relosa nem pulseira nenhuma eu tenho que deixar tudo em casa então eu não posso utilizar a luva com anel e nem com a lupa está pegando no meu celular saiba que o vírus pode ficar até oito horas nessa luva látex entendeu? e aí nós não estamos vendo então evite de pegar o seu celular usando luva eu acho que esse é um dos últimos slides nós estamos aí para as perguntas se alguém quiser fazer perguntas vamos lá Rodrigo professora Sirlei maravilha esse é um dos pontos mais importantes em relação ao covid hoje em dia para pensar em profissionais de saúde né então acho que nunca é demais a gente falar de paramentação de paramentação correta nesse momento tudo bem alô estão me escutando alô então a gente tem vamos passar aí para as perguntas alô vamos passar para as perguntas então estou indo aqui para cima a Ana Ataíde pergunta se as máscaras PFF3 podem ser usadas também professora não entendi a Ana Ataíde pergunta se as máscaras PFF3 podem ser usadas também a PFF3 pode sim a única questão é que ela tem um filtro então você tem que evitar com esse filtro de fazer algum procedimento no paciente porque você está sendo protegido mas você está eliminando ali para o paciente então a única desvantagem dela é esse filtro mas ela ela lhe protege ela lhe protege ela não protege o paciente pode ser usado perfeito lembrar que a PFF3 tem aquela válvula que protege a gente mas não protege a outra pessoa então lembrar disso a Aline Sena pergunta nesse esquema de uso de quatro máscaras a neutralização da N95 é recomendada mesmo após procedimentos que geram aerosol refiro-me principalmente aos procedimentos odontológicos não tem que ser eliminado quando você em procedimentos que gere aerosol você tem que eliminar tem que descartar essa máscara perfeito Rafael Souza pergunta quantas vezes é seguro a reutilização da máscara N95 depende muito de como está a sua máscara ela não pode estar a máscara ficou úmida você já tem que descartar mas você pode ficar até com 14 dias com essa máscara reutilizando com todos aqueles cuidados a gente sempre fala das quatro máscaras que você tem que ter dando tempo para que a sua máscara se recupere nesses 3 a 4 dias porque nós sabemos que o vírus ele pode ficar no papel até 72 horas é justamente esses 3 dias que você dá de descanso para a sua máscara que o vírus é eliminado Muito bem a Cíntia pergunta a remoção das luvas durante a desparamentação ocorre de uma vez ou pode se remover o parque que está embaixo do punho do avental só depois de remover o avental eu não entendi falhou é vamos lá a remoção das luvas alô tudo bem pergunta pergunta da Cíntia a remoção das luvas isso isso durante a desparamentação ocorre de uma vez ou pode se remover o parque que está embaixo do punho do avental só depois de remover o avental se você está utilizando só uma luva só uma luva você tira primeiro a sua luva para depois remover o avental você está utilizando duas luvas você tira a primeira luva sozinha e a outra luva você pode tirar junto com o avental está tendo todo o cuidado de tirar o avental por dentro para que não ocorra a contaminação legal eu bom ainda estamos abertos aqui para perguntas professora Serlei deixa eu fazer uma pergunta aqui enquanto o pessoal ainda está colocando lembrando que a gente tem certificado para palestra viu gente o Renato mandou aqui na caixa de bate-papo o link para a solicitação do certificado minha pergunta Serlei é nas unidades de atenção primária que a gente lida muito com o pessoal que está nos municípios na atenção primária e tal todas as pessoas que vão que vão atender as pessoas porque tem as pessoas que fazem a triagem na unidade e tem as pessoas que examinam tem os médicos que examinam o paciente eles têm que utilizar a mesma paramentação ou pode ser uma paramentação diferente a pessoa que está fazendo a triagem do lado de fora da unidade e a pessoa que está examinando dentro da unidade uma pessoa que está fora o que a gente está orientando sempre usar um avental aquele avental mais fino a máscara precisa da luva aquele que está lá fora aquele que está atendendo numa enfermaria você está falando de uma unidade básica de saúde né Rodrigo uma unidade básica de saúde a diferença entre o recepcionista e o colega que está atendendo dentro perfeito e o médico que está atendendo dentro que examina o paciente é porque está falhando a tua voz isso a gente tem as pessoas que fazem a triagem do lado de fora recepcionista máscara tá o colega médico está me escutando falando um pouquinho não estou ouvindo oi pode falar professor alô tá bom então o recepcionista dá a máscara dele a máscara e já o colega que vai atender o paciente lá dentro que vai examinar o paciente tá que vai estar mais em contato mais próximo do paciente além da máscara ele utilizar um avental e sempre higienizando as mãos eu sempre digo assim a luva é importante é mas a higienização das mãos antes e depois do procedimento é muito mais importante tá muito bem muito bem eu não sei se a gente tem alguma pergunta mais mas bom vamos lá cristiane colocou a pergunta aqui agora temos vários colegas da odontologia assistindo existe alguma recomendação especial para esses profissionais alguma pesquisa de quanto tempo esse aerosol fica no ambiente em relação ao vírus alguma recomendação especial para os profissionais de odontologia existe pesquisa em quanto tempo esse aerosol fica no ambiente então tem algumas pesquisas que mostram a persistência do vírus em algumas superfícies e no ambiente no ar ambiente ele fica de duas a três horas tanto que a gente sempre fala em locais onde tem elevador ou você entra sozinho no elevador ou sobe a escada tá porque o vírus ele pode ficar assim no ar de duas a três horas em plástico tá em material plástico ele fica mais de setenta e duas horas em papel papelão também setenta e duas horas mas assim no ar tá de duas a três horas ok é não sei se tem alguma recomendação especial assim para profissionais de odontologia ou de de laboratório agora Cristiane Cristiana Cristina está perguntando alguma recomendação para recepcionista de laboratório o que nós orientamos é a questão do uso da máscara do recepcionista tá porque ele está ali tanto quem está chegando deve estar de máscara quanto quem está dentro tem que estar de máscara que a máscara vai funcionar como uma barreira evitando a contaminação do vírus entendeu pelo vírus agora para o profissional tem que usar todos os EPIs que utilizamos no hospital para o odontólogo que vai fazer o procedimento então que ele utilize a máscara que utilize o óculos que utilize o protetor facial porque ele está produzindo ali aerosol seria a máscara cirúrgica ou de tecido a Cristina pergunta ela sim você leia seu áudio estava desligado aqui pode falar de novo até a pergunta pergunta máscara de quando a gente fala de recepcionistas de laboratório a máscara de tecido ou cirúrgica olha nós sabemos que a máscara de tecido dependendo do tecido que ela é feita ela permite a entrada dos vírus tanto que a especificação agora que ela seja dupla e que tenha um comportamento desfiltrante no meio então isso daí daria uma maior proteção para para a pessoa que está utilizando a máscara de tecido mas assim a a máscara cirúrgica estaria indicado mais para aqueles pacientes que está sintomático e para o profissional e para o profissional de saúde mas nesses ambientes hospitalares onde chega muita gente uma maior proteção para a recepcionista seria a máscara cirúrgica exceto se a máscara de tecido for feita seguindo esses padrões camada dupla com material filtrante no meio ou seja seria mais ou menos três camadas aí ela seria mais protegida perfeito a Tainá pergunta quanto tempo o vírus fica em roupas então o que que nós temos que as pesquisas demonstram que a persistência dele em determinados objetos vai de horas até mais de 72 horas chegando em alguns algumas superfícies até cinco dias em tecido em cabelo tá em roupa a a vida média dele a viabilidade dele não é muito grande tá tanto que qual é a orientação que a gente dá pra roupa chegou em casa tira a roupa e lava se não for uma roupa lavável todos os dias tira a roupa coloca no sol pra pegar aquele sol por duas a três horas tá que isso daí já elimina o vírus muito bem a Aline fala aqui que na odontologia eles estão com os atendimentos eletivos suspensos né e no aguardo dos corretos EPIs para os procedimentos com geração de aerosol para os atendimentos de urgência e emergência realmente a gente está vivendo é um quadro que a gente vai tendo que se adaptar a cada dia é situação nada fácil aí para todos nós profissionais da UTI professora Cirlei vamos dando vamos caminhando para o final queria que a senhora fizesse as considerações finais aí para a gente para a gente então caminhando para o final da web palestra eu acho que de tudo tá o que nós estamos passando tá nesse momento é uma coisa muito inusitada diferente de tudo eu acho que nós nunca tivemos essa experiência tá de viver esse cenário que nós estamos vivendo então nós somos responsáveis por nós e nós somos responsáveis pelas outras pessoas pelos nossos familiares tá pelas pessoas que nós amamos pelo nosso grupo de plantão de equipe de plantão então eu tenho que estar me vigiando e ajudando vigiando meu colega meu grupo de plantão tá para evitar que sejamos contaminados com esse vírus e qual e o que que eu tenho que fazer não esquecer de higienizar as mãos eu acho que esse é o papel principal eu tenho que usar EPI isso tenho mas não adianta eu usar uma máscara não adianta eu usar um óculos não adianta eu usar um avental não adianta eu usar um gorro um propé se eu não higienizar minhas mãos porque é as mãos que está levando o vírus tá para me contaminar contaminar as pessoas que eu amo então é atentar nisso daí e no momento da desparamentação você tem aquele momento como o seu tá centrado sem conversas e tirando um por um lentamente sem pressa assim você vai estar protegendo você e as pessoas que você ama muito bem então a gente finaliza por aqui a nossa palestra de hoje com esse recado final da professora Serley né é sempre pensar na sua proteção né antes de fazer algum procedimento porque vocês profissionais de saúde de nós profissionais de saúde somos valiosos nesse momento então a gente tem que pensar nisso porque senão a gente vai ficar afastado e pode até correr o risco então vamos atentar para esse ponto então gente terminando por hoje convidando para amanhã amanhã nós teremos uma outra web palestra sobre os cuidados com recém-nascidos na época nessa durante a pandemia então convido a todos também para estarem presentes amanhã agradecer muito a professora Serley mais uma vez com a gente né Serley então um grande abraço gente boa noite e até a próxima muita força boa noite essa conexão é muito legal né eu aqui em Santarém você em Minas né e todo o Brasil todo conectado isso é que é fantástico e que nós possamos ter essa força de vencer esse momento legal grande abraço professora Serley obrigada um abraço